Ô, velho baixão, ficou sabendo que o lurdinho da venda, rapaz, tá devendo pra todo mundo aqui, todo mundo, todo mundo? É mesmo? Olha o cara, fala. Rapaz, mas que coisa feia, né? Eu fiquei sabendo até quem emprestou dinheiro. Rapaz, pois é, né, rapaz? Como é que empresta dinheiro dos outros, não paga, não faz nada? Eu fico louco, rapaz, dá cabelo. Como é que pode? Será que a noite consegue dormir tranquilo? Ah, mas um homem desse, sem vergonha desse, já deve ter dado muito calote nos outros. Dá tranquilo. Eu durmo. Coisa feia, né, rapaz? Eu tô aí juntando meus dinheirinhos, rapaz. Eu juntei, consegui juntar três mi-réis suados, sem precisar de ninguém, rapaz. Então me arruma, então, ué. Me arruma uns dois mi-réis aí pra mim? Me comprar uma carrocinha pra me andar? Tá, rapaz, eu tô comendo os olhos. E é, baseada, beleza. Eu saí na piorina e esse daqui é mais um começo de vídeo com o fundo verde. E se você gosta do fundo verde aí, deixa o like. Ah, sabe pra falar, rapaz? Esse fundo verde tava sem uso aqui no canal, tava aqui embaixo da câmera desde quando eu fazia live. Aí eu falei, vamos botar em prática nesse fundo verde, vamos usar o bichinho. E hoje chegou o grande dia. Deu eu ir lá buscar a minha M2. Ah, eu posso colocar qualquer coisa aqui, Diego. Olha lá. Posso colocar uma Porsche. Posso colocar um Camaro. Posso colocar uma moto. Ahahahah. Ah, né? Não, 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 editor. Sim. Posso colocar um cavalo. Posso colocar o Teco. Ahahahah. E pra quem ficou ansioso junto comigo sobre a minha BMW M2, ela foi pintada a roda, ela foi pintada a pinça de freio, como vocês viram lá no Instagram, que eu divulguei lá no meu Instagram. Se você não me segue, me segue lá. Muito obrigado a todo mundo que ajudou, bateu os 10 mil seguidores lá da página da oficina. O pessoal é muito solidário com o pessoal da oficina, eles trabalharam até 11 horas da noite pro carro ficar pronto. Ele tá solcando, ele foi pintado a gradinha, no fundo da gradinha tem uma barrinha assim. No fundo da gradinha ela foi pintada uma barrinha. Diego, chegou a hora de nós irmos lá buscar o bichão. Eu tô ansioso. Então vamos então. Vamos. O pai tá indo com a gente. Esse aqui, esse aqui é o meu pai, ó. Todo mundo vai estar no ódio. Sim. Ele, ele buscou a gente. Vai caçar foda do pai, caçar foda do Teco, moto, ah. Ele veio aqui com a van. Ah, meu Deus. Por que não quer? Não, Diego. Por que? O editor vai vir e botar fogo nesse negócio aqui. Vamos embora, vamos lá. O pai vem de van porque... É besta, meu Deus do céu. Pode poder trazer o escape original embora, porque o escape é muito grande. Se nós e eu fosse de moto, não ia caber. Então vamos embora. Tá ansioso, pai? Tá ansioso. Vamos lá, vamos buscar o bicho. Eu nem falei a cor da roda pro pai, né? Vai ser surpreso também. O pessoal ajudou a escolher a cor. Obrigado a todo mundo que ajudou a escolher a cor. Eu acho que a cor que eu pedi pra pintar é a cor que ia ficar mais bonita no carro. Mas depois também que a gente pode trocar, né? Então vamos de van porque tem que trazer o escape original. Mas trocou o escape, vem? Opa! O escape é a melhor, a coisa que eu mais tô esperando. Lembrando que a cidade onde nós vai buscar o carro é Maringá, que fica mais ou menos 100 km daqui. E aí esse pedágio que o Diego... Sem parar. O dia que ele veio gravando o vídeo pro canal dele, fica a minha moto. E eu passei no sem parar. Ele falou assim, quer ver que o Renan vai deixar eu... Porque a moto não tem sem parar. E aqui no Paraná... Ele falou assim, eu fico com medo que a cancela vai deixar. E aqui no Paraná aconteceu que a licitação... Ah, não sei mais ou menos, mas é mais ou menos isso. Que a licitação do pedágio acabou. Aí eles vão ter que fazer outra. E o contrato acabou, não sei. E o pedágio não tá funcionando nenhum aqui no Paraná. Você pode passar direto e reto. E o Diego achando que ia bater o chifre, né? Mas olha lá da Maravilha, né? E tinha um outdoor daquele desse tamanho lá em cima, assim, ó. Preços abusivos, não sei o quê. Até agora lá. Tá, pedágio não tem, não sei o quê. E o Diego passou com medo. A gente tava pensando até hoje que ele tava fora da lei. Nossa, purei um pedágio. Tava louco pra chegar em casa e falar, nossa, não acredito que eu fiz hoje. Purei um pedágio, eu sou louco. Pra ser caçado. E agora a gente tá mais ou menos a uns 70km de Maringá, mais ou menos. Da cidade onde tá o carro na oficina. Muito obrigado a todo mundo que participou lá, ajudando a escolher a cor da roda. A maioria dos comentários teve que eu lá, fui lá dar uma olhada. Tinha preto, black e piano. E o prata. E eu acho que vocês vão gostar da cor que eu escolhi. Se caso não gostou, depois nós troca. Mas a cor da pinça é muito top, né Diego? Que você viu lá no Instagram do cara? Vou dar uma olhada pra caramba. Eu gostei. Pelo menos. Não. Não, vocês é... A cor da pinça, a cor da pinça todo mundo já sabe. Ah, já sabe. É, mas a roda tá no suspense a cor dela. Tá nada. E depois ó, eu não fiz ainda o estágio 2 nela, vou fazer mais pra frente porque eu tô vendo certinho pra trocar uma peça lá do motor pra poder fazer o estágio 2 completo e ela ficar mais ou menos uns 500 poucos cavalos de roda. Porque ela tem originalmente 390 e eu quero aumentar essas cavalarias dela pra poder ficar bastante forte. E eu encomendei também desde o dia que a gente foi lá pra deixar ela solcando, o front leap, o aerofólio e a sainha lateral e o difusor lá do escape. Então eu tô esperando chegar que depois vai ficar bonito, hein Diego? Esse aerofólio é do seu crente ou é aerofólio mesmo? O quê? Aerofólio. É aerofólio? Por quê? Eu achei que você falou errado. Aerofólio. Não sei, eu acho que é assim. Como eu poderia dar a ela essa casa se eu vou deixar? É sempre aquela casa se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já o tenho em paz. E com medo eu decidi que eu vou ficar com ela. A minha massagem por favor cance ela. Ihhh! Prestar atenção. Como eu poderia dar a ela essa carta se eu já vou deixar? O Caetavino que eu tô nas modas. O cantor de banheiro é foda, viu? E aí Tevo? Olha esse que é cantor. Esse que é cantor, viu? É uma música do Caçador de Lenda em meu nome. Olha só. Negara, tamo chegando mais perto. Quanto mais chega mais perto, mais ansioso eu fico. Eu tô tentando cantar pra poder deixar da... Jogar essa ansiedade fora. Mas eu tô tão ansioso, mano. Tô... Eu quero ver o carro. Eu tô tão animado com o meu carro. Pra vocês perceberem que quando eu comprei o carro, eu fiz todos os vídeos com ele. Eu uso o carro no dia a dia. Só que eu desanimei de mexer com ele. E agora essa animação voltou. Tipo, eu tô animado. Eu quero mexer. Quero por fólios. Então quanto mais perto vai chegando o carro, mais eu vou ficando ansioso. Eu quero por Benignites no fólios do carro. Música Regada, tamo chegando aqui na oficina. Ai, meu Deus do céu. Achei que já era aquela ali. Tem um carro azul ali. Ai, meu Deus do céu. Tô mostrando pra mim. Cadê? Cadê o carro? Desgramar colocou lá pra dentro ainda, ó. Não dá pra ver nada. E tem um povo esperando aqui. Meu Deus do céu, eu sou famoso. Olha uma gente que vai esperar pra ver o carro. Ai. Pode. Vem, nem me engano. Cadê o carro? Vendeu? Olha lá, olha lá. Achei. Olha lá, tá lá. Daqui eu não consigo ver a cor da roda. Eu não cobro. Vem, vai, vai que não vai, vem. Tudo bom? Tranquilinho ou não? Bom demais. Beleza. Tudo bem com o senhor? E aí, tudo bom? Tudo bom. Prazer. Ô, louco, até vocês aí ver como que o carro ficou. Oi, tudo bem que você tá de Maringá? Vem duas horas. Tudo bem? Duas horas? Duas horas. Ah, tem duas horas e o carro não tava nem pronto ainda. A gente tava com a orelha lá. Vamo ver como ficou o carro ou não? Junto comigo? Já. Então tá... Ah, vocês são espertos, viu? A gente já faz três dias, rapaz. Três dias? É. Não, mas... Não, mas... Não, mas não vale. E olha aí, ó. A paixão continua, viu? Essa 45 é bonitinha demais, velho. Cê é doido. E ô, Léo? E aí, Renan? Sem ver o carro, tudo bom? Chocante. Como é que ficou? Impressionante. Ficou bonito? Vai gostar. Ficou melhor que cê pensava? Muito mais, muito mais. Então é isso, ó. Não imaginava que ia combinar tanto assim. A cor da roda, ficou linda com a pinça. Ai, meu Deus do céu, tô... Vamo lá, vai ver? Cê não viu ainda, né? Não. Daqui, molecada, só dá pra ver aqui, ó. Só aquele biquinho azul lá. É, então, isso que eu vi, ó. Achei que ia chegar e já vê. Deixando escondido, né? Cê é esperto. Ai, meu Deus do céu. Vamo lá, Diego. Vem aqui, pai, e você? Vem aqui, velho. Você também. Agora... Eu ia conseguir ver a gradinha. Nossa. A gradinha. Agora a roda, agora a roda. Vem, 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 vem. Tá aprendendo? Não. Meu Deus do céu! Não, 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 não. Não, não, não. Eu também, eu também. Eu dei uma pescoçada. Nossa, velho. Ficou nervosa. Rapaz, do céu, não. Fala aí. Mudou o carro ou não? Mudou, velho. Não, pelo amor de Deus, velho. Diego do céu. Ficou bonito, velho. A gradinha, a gradinha, ó. Ficou da gradinha. Sai daí, Diego. O Diego tá gravando. É, é, é. Molecada do céu, né? Nossa. Antes de mostrar pro pessoal. Valeu, Renan. Obrigado, velho. Olha, com a ajuda dos inscritos do mais. Mas olha essa cor da roda. Mano, eu nunca vi mudar tanto um carro numa roda assim. Mudou, né? A gente terminou a montagem hoje aí. Nossa, sim, mano. E pra quem tá ansioso igual eu. Em três, dois, um. Meus amigos do céu, agora sim eu consegui regular a câmera e aí mostrar pra vocês o verde. Que ficou da pinça e essa roda prata. E eu não tô acreditando até agora, velho. Ficou lindo demais, mano. Cê é doido. Obrigado, Leo. Isso, né? Isso que nem mostrou o escape, né? Rapaz, aí cê vai se impressionar, hein? Vamos ligar daqui um pouco? Vamos. Mas daqui um pouco só. Quero namorar ainda esse carro, pai. Que coisa linda, né? Meu amigo do céu. Deu outra cara. Que que cê achou, Diego? Cê é um louco, nervoso. Mano, olha isso daqui, velho. Olha essa cor dessas rodas. Deu, acendeu o carro, né? Fora dessa parte da gravinha aqui, ó. Ficou verde também. Não é amarelo, tá? É um verde florescente. Olha o amarelo florescente, na verdade. Mano, que coisa linda, velho. Que serviço top também, mano. Gostou, não, Renan? Cê tá doido, mano. Ó, não sei pra quem viu no videoclipe. Um detalhe que é a pinça. Tudo certinho com o M da BMW, ó. Não é só pintado, né? Olha, a gente colou aqui o adesivinho que a sua roda não tinha. Toda estava sem esse adesivinho, né? É. Mano, que coisa, que obra de arte, velho. O próximo passo agora é a mola esportiva. Mola esportiva. Quero colocar. Vai ficar mais tombado ainda, Diego. Olha esse daqui, mano. Que bonito, né? Que coisa ali. E o escape. Olha isso daqui, velho. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Será que vai sair fogo, mano? Um pouquinho ou não? Um pipoco? Não, só pipoco vai dar. Vai? Fogo não. Ainda bem, né? Ainda bem. Obrigado. Deixa, deixa quieto pra lá. Olha, olha o escape, mano. Que coisa mais linda que ficou. Vem, mano, tô impressionado com o carro, mano. Ficou bonito demais, velho. Ficou gostoso de olhar pra ele. Ficou mais claro o carro. Ficou mais bonito. Ficou mais... Essas pintas... Eu tava com medo, vou falar bem a verdade, tá? Eu tava com medo de pintar as rodas de prata e pedir pra pintar as pintas de verde, florescente. Não sabia como o carro ia ficar. Mas, mano, ficou lindo demais, velho. Olha isso daqui. Ficou moderno. Ficou... Ficou melhor do que preto. Ficou apagado preto. Se fosse preto ia ficar um buraco preto. É. Agora a prata, dá pra ver cada rainha da roda, cada... Eu brinco lá no Instagram, hein. Viu? Nossa, uma galera falando preto. Então, a cor da pinça, pessoal, a gente já sabia. Sim. Você postou um spoiler lá e tudo mais, mas a roda ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Ave Maria ficou bonito demais, mano. Cê é doido. Vai, zero a 10. Mil. Mil. Eu sei, zero a 10. Eu posso ter o Pilar, né? Eu fiz o serviço, mas ficou demais. Ficou demais, né? Eu sei, Diego. Zero a 10. 10, velho. Top demais. Coisa linda, fazendo um. Meu carro. Cês gostaram? Tô bonito? Não. Não, grava a letra do cara. Bora em câmera lenta. Vai. Slow motion. Slow motion, vai. É o que eu gosto. Calamos do... Eu tô bom sabe pra quê? Pra ligar. Eu também liguei já. Vai ligar. Mas o vídeo de Sky vai ficar pro outro vídeo. Amanhã ou hoje à noite eu posto. Porque a roda deixou de boca aberta, ó. Ficou linda demais. Eu queria virar a roda pra deixar ela reta, mas daí se eu virar vai ligar, né? Vai ter que ligar. Então deixa pra depois. Obrigado. Obrigado mesmo o pessoal da WR Performance, o pessoal da Watai aqui. Vou deixar o link do Instagram deles aqui na descrição. Ajuda eles lá. Agradece por mim, porque meu amigo do céu. Ficou lindo demais, mano. Limparam o carro, lavaram, mandaram... Pena que tá tendo chuva, né? E essa roda na chuva vai sujar. Vai. Mas, molecada, ficou lindo demais aqui, mano. Ficou... Sujar pra não pôs, não vai lavar. Agora eu já animei pra poder envelopar ele. Eu quero envelopar, mas eu quero curtir essa cor. Essa cor que é as cores da roda. Ficou muito bonito. Então, pra terminar o vídeo, se você gostou... Você também tava em dúvida, né? Tava. Também tava em dúvida. Me mandou mensagem umas três vezes. Rapaz do céu. Cor da roda, cor da roda. Aí pediu pro pessoal ajudar. Lá no comentário era preto e prata. Preto e prata, preto e prata. Aí tinha alguns que comentavam pra colocar dourado, por causa que é da M2CS, da nova. Aí eu falei assim, eu não vou arriscar no dourado. Eu vou ficar mais no básico. Ou no preto ou no prata. Mas aí deixaram nós em dúvida, viu? Mas ajudaram bastante também. Então é isso, mano. Vou deixar o vídeo por aqui. Obrigado, Léo. Deixa o like, compartilha. Tamo junto. E é isso. Precisando, estamos à disposição. Quem quiser deixar o carro aqui na oficina deles, no primeiro link lá tá o Instagram deles, que na descrição tem o endereço, mexe com carro nacional, importado. Faz desde a manutenção básica até... Até a parte performance. Até a parte performance, né? Até por isso que é WR Performance. Exatamente. Né? O que precisar nós temos aí. Então é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like. Eu vou terminar esse vídeo com mais um videoclipzinho pra todo mundo ficar de boca aberta. Tô feliz demais. E é isso. Agora eu faço um vídeo que agora é ligando o carro. Valeu. Falou aí. Tchau, tchau.